Cidade de Luzalem Aleluia! Adore ao Senhor Quem dera fosse hoje e agora O toque da última trombeta Aleluia! Há uma terra Do outro lado Com mil encantos Jamais contemplados Lendas cidades Cidade alegre A mais formosa De Jerusalém Milhões de vidas Vão habitar Juntas com Cristo Nisso Neste lugar Linda Cidade Na cidade Igual não tem Há mais A mais de toça Nossa Jerusalém Há uma terra Há uma terra Vão se cumprir Vão se cumprir Está Na eternidade Pra sempre Pra sempre Amém Naquela Naquela Cidade Jerusalém 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 Naquela Cidade Jerusalém Em Jerusalém E Júnior Tu Vão se cumprir